E o que é um autêntico louco? É um homem que preferiu ficar louco, no sentido socialmente aceito, em vez de trair uma determinada ideia superior de honra humana. Assim, a sociedade mandou estrangular nos seus manicômios todos aqueles dos quais queria desembaraçar-se ou defender-se, porque se recusavam a ser seus cúmplices em algumas imensas sujeiras, pois o louco é o homem que a sociedade não quer ouvir e que é impedido de enunciar certas verdades intoleráveis. Aqui é um trecho de Antonin Artaud em seu texto Van Gogh, Suicidado pela Sociedade. É da série Rebeldes Malditos, com uma organização nada mais, nada menos do que a tradução, prefácio, seleção e notas realizadas pelo Claudio Willer, que foi um grande professor da área de filosofias e letras. Antonin Artaud, francês, poeta, dramaturgo, que viveu entre 1896 e 1948, deixou uma contribuição artística que revolucionou principalmente o teatro. Aqui nós temos algumas reflexões da antologia realizada, com os seus capítulos que falam sobre o teatro de Serafim, o teatro oriental, o teatro ocidental, o teatro e a peste, a viagem ao México com mensagens revolucionárias e, dentre outras aqui selecionadas, que são uma grande recomendação para quem aprecia teatro mundial e essa tradução maravilhosa e muito bem realizada pelo professor Claudio Willer.